Nós já vamos acionando o Alfredo e vamos falar um pouquinho sobre esse fato inusitado que aconteceu na manhã de hoje, lá na Segunda Lagoa. Chamou a atenção de muitas pessoas que passaram pelo local. O carro que você viu aí, ele acabou caindo dentro da lagoa. O Alfredo foi lá no local, o Alfredo pegou as informações e vai trazer pra gente. Agora eu quero saber, viu Alfredo? Eu tô curioso também pra saber. O que que aconteceu com o proprietário do veículo ali? Foi um descuido que ele teve, ele teve um mau súbito, ele tava meio lubridiado. O que que aconteceu? Conta pra gente, Alfredo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Pulseira. Nós estamos com uma via de terra, é uma via apertada, é um acesso que fizeram ali, circulando a Segunda Lagoa. E durante esse trajeto, com a visão contra o sol, ele acabou se deprando com o veículo que vinha no sentido contrário, tentou jogar um pouquinho mais para a direita, o carro acabou passando por cima de uma pedra, deslizando no barranco que tem uma certa altura para os motoristas conseguirem passar em época de chuva, e o carro acabou entrando na lagoa, entrando no lago. Como o carro estava acima do nível da água, o motorista e a passageira, que é a esposa dele, resolveram descer do carro. Mas isso fez com que a água entrasse para dentro do veículo, e o veículo acabasse indo parar mais ao fundo da lagoa, e é claro, indo, ficando aí submerso. O motorista e a esposa conseguiram sair do veículo e ligar para a seguradora, que foi até o local, e um perito da seguradora acabou tendo que ligar para um guincho e ir para retirar o carro. Só que o guincho que chegou era pequeno, não conseguia fazer aí, não tinha força suficiente para arrancar esse carro do local. Então, um outro guincho foi chamado, um guincho maior, e esse tempo, do primeiro para o segundo veículo, acabou chamando a atenção de quem passava pelo local. Achando que tinha algum passageiro dentro do carro, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados. Mas o motorista lá no local, ele que estava debaixo de uma sombra, né, numa árvore ali, debaixo de uma sombra, ele avisou aos militares que não havia nenhum ferido, o que tinha acontecido, e agora ficou a critério aí da seguradora conseguir arrancar esse carro de dentro desse local aí, dessa lagoa. O prefeito de Traslagoas, Júlio Guerreiro, chegou a passar lá no local do acidente para ver o que tinha acontecido assim que ele foi informado de que o veículo havia caído dentro da lagoa. Ele conversou com o motorista, que explicou tudo o ocorrido, em seguida ele seguiu para cumprir a agenda que ele tinha reservado para hoje. Um fato inusitado, chamou a atenção vários moradores da região, foram até o local para ver o que estava acontecendo, fotografar, filmar e, é claro, as redes não perderam tempo para fazer as piadinhas e, é claro, comentar e esperar o resultado que teria sido aquilo. Um carro dentro da lagoa, num período aí de estiagem, que a gente não passou por um período de chuva, quando chove ali a água, chega a alcançar o nível da via, mas, é claro, foi só o susto e o prejuízo material. Rodrigo.